O Ministério do Desenvolvimento Regional está apoiando a Prefeitura de Manaus, no Amazonas, nas ações de resposta às inundações ocorridas na cidade provocadas pelas cheias dos rios. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas, e mais quatro técnicos estão trabalhando na capital amazonense. Uma reunião com o prefeito da cidade, Davi Almeida, e com a Defesa Civil Municipal já foi realizada. A presença da equipe da Defesa Civil Nacional em Manaus vai permitir acelerar os processos de reconhecimento da situação de emergência na cidade e também no Estado. Além disso, os técnicos vão agilizar os processos de liberação de recursos para assistência humanitária, de acordo com o monitoramento realizado pelo governo federal às bacias hidrográficas dos rios. Negros, Solimões e Amazonas apresentam situação crítica, podendo atingir níveis maiores do que o esperado. Os volumes atuais do Rio Negro em Manaus estão muito próximos aos de 2012, quando foi registrada uma cheia histórica. A situação está relacionada ao fenômeno Ladinha, que diminui a temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível da água do Rio Negro chegou a mais de 29 metros e pode atingir uma cota de inundação severa se passar dos 30 metros. Antes das inundações, o Ministério do Desenvolvimento Regional já vinha atuando em ações de preparação. Entre elas, está a ativação do Grupo de Monitoramento Meteorológico e Hidrológico. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Serviço Geológico do Brasil, o Sistema de Proteção da Amazônia e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O objetivo foi reunir informações qualificadas sobre o panorama hidrológico da região. Antes das inundações, o Ministério do Desenvolvimento Regional já vinha atuando em ações de preparação. Entre elas, está a ativação do Grupo de Monitoramento Meteorológico e Hidrológico. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Serviço Geológico do Brasil, o Sistema de Proteção da Amazônia e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O objetivo é reunir informações qualificadas sobre o panorama hidrológico da região. Além disso, em março e abril, foram realizadas reuniões para orientar o Estado e os municípios e preparar as ações de resposta às ocorrências da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.